Gilberto Jefferson está lá no meio do gol, o Vasco pode abrir o placar, Gilberto, autorizado, pé direito, gol do Vasco! E é Gilberto número 9, a torcida Cruz Maldina, a goleira histórica, terceiro gol seguido do Gilberto no campeonato, e o Vasco abre o placar contra o Navio Azul, Gilberto, o Vasco vai chegando a 26 pontos, vai garantindo a liderança.